Hoje começa o feirão online de renegociação de dívidas do SPC Brasil. Consumidores de 11 capitais e também mais 4 cidades vão poder ter descontos de até 90% das dívidas em atraso. A repórter Débora Martins é quem traz mais informações para a gente. Oi Mariana, bom dia. Exatamente. Os consumidores podem consultar o site do feirão SPC Brasil para saber se as empresas que eles estão devendo aderiram ao programa. E são aí diversas facilidades, entre elas descontos que podem chegar até 90% no valor da dívida e também a possibilidade de um maior parcelamento do débito, além de ganhar um novo prazo para quitar a dívida. Para participar, o consumidor precisa realizar um cadastro no site www.negociardivida.gov.br E após a confirmação do cadastro, ele vai fazer uma consulta do CPF gratuitamente, onde ele vai poder identificar quais empresas, né? Ele há pendências, então ele vai poder também saber se elas estão participando, estão abertas à negociação. E também, nesse mesmo endereço, ele vai poder acompanhar online a negociação, além de poder imprimir, né? É fazer o download do boleto com o novo valor da dívida. Uma oportunidade bem legal e que vale a pena aproveitar. Mariana. Muito obrigada, Débora, pelas suas informações. Olha, período de final de ano é período de comércio aquecido. Semana que vem tem Black Friday, né? No dia 29. E na Black Friday também, além de as pessoas comprarem muito, há muitas reclamações dos consumidores. Por isso, eu recebo hoje o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frati. Presidente, já agradeço de antemão a sua presença ao vivo hoje aqui no Seis Horas Notícias. Acordou mais cedinho hoje para dar com a gente, mas é por um motivo bem importante. Bom dia. Obrigado pelo convite, Mário. Bom dia aos telespectadores. Estou aqui para responder qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida acerca da atuação do Procon nesse período de compras de fim de ano. Presidente, a Black Friday está chegando. Muita gente espera, se prepara aí o ano todo para essa Black Friday. A gente vê o comércio lotado, né? Muita gente já compra os presentes para o Natal, já as coisas de fim de ano. Mas aqui em Manaus a gente tem noticiado consumidores reclamando bastante, inclusive aí de falsas promoções. Como é que o Procon vem atuando nesses casos de fiscalização nas lojas do centro, dos shoppings, enfim, de todos os centros comerciais na capital e no interior? Então, nós já iniciamos esse período de fiscalização. Esse período de fiscalização, ele requer cerca de um mês. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa fazer um mapeamento. E isso já vem sendo conversado junto com os lojistas, com as associações do comércio, enfim, com as entidades de classe representativa. O que eu quero dizer com isso? Que nós, órgãos de defesa do consumidor, fazemos um pré-levantamento, mais ou menos, porque não tem como saber tudo que vai estar na promoção, mas para termos noção dos produtos que serão apresentados no período da Black Friday. E nós orientamos os consumidores também. Qual o sentido da orientação? É que o consumidor, ele saiba o que ele quer adquirir no período da Black Friday e que ele já faça uma prévia pesquisa de preço. Por quê? Você vai saber o preço que está custando hoje. No período da Black Friday, vai ter anunciado um novo preço ou um preço com desconto. Você vai poder saber se aquele desconto é real. Só com a pesquisa de preço, você terá como saber se realmente está sendo aplicado o desconto que está sendo anunciado. E caso não esteja, isso daí é uma infração e nós iremos punir. Mas já iniciamos esse trabalho de fiscalização no centro. Hoje, inclusive, vamos voltar ao centro da capital e pela parte da tarde estaremos circulando em shoppings. É muito importante que nós estejamos presentes para que ouçamos as demandas do consumidor, mas que também orientemos. Porque se nós não orientarmos o consumidor, o consumidor não vai conhecer seus direitos. E da mesma forma, nós orientamos os empresários para que eles conheçam os direitos que o consumidor tem, direitos e deveres. É importante frisar isso porque todos têm direitos e deveres. E nessa relação de consumo, é importante que se respeite esses direitos e deveres, tanto por parte de um quanto de outro, para que seja uma boa relação e a gente estimule o mercado. São épocas, Black Friday e Natal, o fim do ano, que tem uma grande movimentação no comércio. Isso é bom para a economia do Estado. É uma política pública importante à defesa do consumidor, mas que também fortaleçamos a economia do Estado e desenvolvamos o Estado do Amazonas como um todo. Nós tivemos uma boa notícia nos últimos dias pela CDL Manaus. O presidente Ralf Assayag informou que, diferente do que aconteceu, logo que chegou a Black Friday aqui, que era chamada de Black Fraud, agora a gente já não tem tanto problema aqui de falsas promoções, enfim, que realmente a gente não tem mais tanto esse problema aqui na nossa capital. Eu queria saber, muita gente perguntando em casa, presidente, como que o Procon, e se o Procon, na verdade, fiscaliza lojas virtuais? Porque a gente tem um número muito alto de vendas de lojas virtuais locais. Então, as lojas virtuais, nós temos um trabalho direcionado de forma diferente. As lojas físicas é muito mais fácil, nós temos os fiscais treinados e postos a ir às lojas físicas e fazer essa fiscalização. Já nas lojas virtuais, que é uma coisa que está surgindo agora, o mecanismo de compra, o comércio online está surgindo nos últimos tempos, nós trabalhamos muito com a questão da orientação, como o consumidor deve proceder frente a essas lojas, para que assim, caso tenha algum problema, nós consigamos absorver essa demanda. Vou dar umas duas dicas em relação ao comércio online, que é muito importante que o consumidor, não só nesse período, mas em todo ano, ele saiba para que ele possa realmente não ter problemas e caso tenha, possa reclamar. Primeira dica, observar o direito de arrependimento, política de troca. Loja online tem obrigação legal de recolher o produto, caso o consumidor não queira. Linguagem simples, sete dias úteis, o consumidor, ao receber o produto, não gostou do produto, não era aquilo que ele imaginava, não coube o tamanho, ao custo do fornecedor, da loja, do comerciante, tem que recolher esse produto e efetuar a troca ou o exercício do direito de arrependimento, que é a devolução dos valores pagos, sem custo algum para o consumidor. Outra coisa, e principal, que o consumidor que deseja comprar online, ele deve observar, é a questão da confiabilidade do site. Pestize o site que você deseja adquirir o produto, pestize se aquele site tem alguma reclamação, se aquele site está observando as normas de segurança, se tem um cadeadinho, porque você vai colocar seus dados pessoais. Então, ao colocar seus dados pessoais, você disponibiliza. E para isso surgiu a lei de processamento, de proteção de dados. No Brasil isso está avançando, inclusive hoje o PROCON vai dar uma palestra sobre isso no auditório da OAB, entendeu? Então, assim, nós damos dicas e orientamos o consumidor, que se de alguma forma seja lesado no comércio online, ele vá até o PROCON Amazonas com a comprovação dessa lesão, com a comprovação do que ele adquiriu. E apresente a denúncia que nós iremos proceder com o processo administrativo e futura autuação. Presidente, nós levantamos algumas dicas com especialistas também para os consumidores. Acompanha com a gente aqui na tela, que eu gostaria que o senhor comentasse também. Vamos ver aí? Aí, as lojas físicas, como disse o presidente do PROCON, pesquisar preços dias antes da promoção, para saber se não está havendo realmente uma fraude, tirar foto ou print da tela aí para comparar no dia da promoção, no dia da compra, pedir ao vendedor para mostrar o preço atual e também o anterior, né? Porque muitas vezes aí, realmente, eles fantasiam os preços. Então, os consumidores devem estar atentos, exigir sempre a nota fiscal do estabelecimento ao comprar qualquer produto ou serviço, mesmo que seja um produto de baixo preço, né? Muita gente, ah, são apenas centavos, deixa para lá. Não, exija a nota fiscal e consumidor deve sempre estar atento ao produto comprado em relação à qualidade do mesmo. E falando nas lojas virtuais, o presidente do PROCON acabou de comentar aqui, a gente tem dicas também, né, para lojas virtuais, pesquisar preços antes da promoção, isso aí a gente falou já, essas dicas das lojas físicas aqui, a gente tem em relação às lojas virtuais aí? A gente mostra daqui a pouquinho aí, então, as informações, as dicas para os consumidores na loja de virtuais. O presidente já deu algumas dicas assim, vê o cadeadinho, vê se o site realmente é de segurança, vê a opinião das pessoas, eu sempre vejo a opinião. Esses fóruns que comentam a confiabilidade do site são muito importantes na hora que você deseja adquirir um produto ou um serviço em determinado site. Porque a partir daí você vê se o site tem reclamações ou não, e aí você começa a entender a confiabilidade e isso vai lhe dando mais segurança no ato da conta. Informações, inclusive, sobre o vendedor, né? A gente vai ver agora, presidente, as dicas virtuais, para compras virtuais, compras online, verificar os sites, como disse aí o presidente do PROCON, com comparativo de preços. Olha, sempre tirar prints também, viu? Gravar as telas dos produtos antes da promoção, para saber se realmente há uma promoção. E você vai ter que verificar os sites e sessões, reclame aqui, como a gente estava comentando agora há pouco, ou os comentários dos produtos nas redes sociais, nos sites de buscas, as pessoas que já compraram, será que elas receberam de forma segura esse produto? E atenção à segurança do site na hora da compra, isso que o presidente do PROCON também acabou de expor aqui. Verificar os sites com comparativos de preço, enfim, são várias aí as dicas para que os consumidores não possam ser lesados, verificar a veracidade dos sites. Presidente, as lojas que dizem que você só tem sete dias, você tem sete dias para trocar o produto, como é que funciona essa política de troca? Isso é correto? Olha só, é correto quando nós estamos falando de loja online, porque tem a obrigação legal, isso é uma norma, que as lojas online têm um prazo de sete dias úteis para efetuar essa troca, como eu já havia mencionado. Já no caso de lojas físicas, não ocorre uma obrigação legal. Não existe uma lei, não existe um dispositivo legal que obrigue a loja física a trocar um produto porque você não gostou, porque não coube, enfim. Se tiver algum vício, entra no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e tem a obrigação de reparar o vício do produto ou serviço. O consumidor não pode sair no prejuízo. Mas caso você tenha recebido um presente, a loja não tem obrigação de trocar aquele presente, a não ser que ela tenha se comprometido no ato da compra daquele produto ou serviço e efetuar a troca. Então a gente dá a dica de que o consumidor observe a política de troca de cada loja ao adquirir um produto ou serviço para que ele se enquadre naquela política, porque não tem uma obrigação legal em lojas físicas da troca do produto, exceto em caso de vício. Presidente do Procon, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Seis Horas Notícias. Vamos dar o site, um telefone para as pessoas terem as dicas, fazerem as reclamações, por favor. Com certeza. O Procon Amazonas atende na Avenida André Araújo, número 1500, bairro Aleixo. Nós também temos o 0800-092-1512. E temos também as redes sociais do Procon, que hoje com o avanço da tecnologia, a gente tem uma interação muito grande nas redes sociais. A Procon Amazonas, tanto no Instagram quanto no Facebook, atendemos diversas demandas via rede social e fazemos várias fiscalizações por denúncias via rede social. O consumidor se sente lesado de alguma forma, tem esses canais de atendimento, estamos à disposição do consumidor amazonense. Muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo comercial e eu volto já lá.